Fala pessoal, bom dia a todos, ó, hoje nós estamos indo perto do controle Tô fazendo uns vídeos aqui pra vocês verem aí, ó, pra vocês acompanhar a estrada aqui Tô com um amigo meu, amigo não, amigo e cunhado, Curitibano tá aqui do meu lado Dá um tchê 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 É isso, aqui pessoal, Olímpia, pra quem lembra aí, ó, quem tem história da Olímpia Pode comentar aí, taca-lhe o dedo no comentário aí E aqui, ó, nós tá indo lá pra, é, controle Aí, ó, a estrada tá boa A caminhonetona tá vindo aí, ó, jogando poeira pra todo lado e nós estamos cortando a poeira É aí, pessoal, a estrada anda aqui tá boa Aí, tá, pra quem morou pros seus lados aqui, ó, relembrar Controle, encerra o portem, comparar, né É tudo pra esse lado aqui, ó Só relembrar aí, ó, comenta aí, ó, se teve alguma história desse lugar aqui já Que muita gente morou, outros não morou, mas veio muito pra cá pra controle, né Controle era muito famoso antigamente Você mora onde? Mora no controle Eita, morar no controle E hoje tem muita gente que até ganhou nome, né, é fulano do controle Eu a lembro, era criança, mas eu lembro Zezinho do controle É, e assim vai Estamos filmando pra vocês hoje aqui, dia 22 de abril 8h54 da manhã, indo pra controle Eita, só pra relembrar a estrada pra vocês aí Na captura de um porco caipira Isso, é isso Na captura de um porco caipira Esse porco caipira, nós estamos indo buscar lá na casa do Misael da Maria Quem conhece o Misael da Maria, organista aí, ó Comenta aí Aí, pessoal, aqui, ó Eu vou falar a verdade Eu não conheço muito pra cá, não Eu vim pro controle, acho que umas duas, três vezes, só Mas Quem já morou pra cá, eu sempre vinha pra cá E vai relembrar agora A estrada do controle Vamos filmando pra vocês verem A estrada não muda, né? Nossa, carneirinho Tira lá Meu cunhado vai tirar uma foto da placa aqui Ele vai tirar uma foto da placa São Rafael, rolando o quadro do Imágio Olha lá Vou dar uns uma Vou dar uns uma placa aqui também Marescal São Rafael São Rafael, colônia Quadro de Maio Cruce Cerro-Porteño Marescal, colônia Control Colônia San Juan Colônia San Juan Aí está, tudo isso Cortar esse vídeo aqui pessoal Põe e volto a filmar pra vocês Até a próxima Com a próxima A gente se vê lá